Olá, boa noite, você que acompanha a programação da TV Unifeb. Começa agora o ponto de encontro do Esporte Votoporanguense, o programa meio de campo, sempre nas segundas-feiras, repercutindo tudo o que aconteceu no final de semana esportivo. Hoje a gente vai falar bastante sobre campeonato brasileiro, todos os gols da rodada, como é que está a tabela de classificação, a briga na parte de cima, aquela disputa para ver as equipes que vão para a Libertadores do ano que vem também, vários times ali tentando uma vaga no grupo dos seis melhores colocados, e aquele grupo da tristeza também, da zona de rebaixamento, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O programa também vai ter um destaque para o futebol amador e também para a nossa Votoporanguense. E antes de começar o bate-papo esportivo, apresentar aqui os nossos convidados, mais uma vez presença no programa meio de campo, ele que é grande incentivador do futebol amador aqui da nossa cidade, o Vartão, vereador. Vartão, bem-vindo novamente ao programa, é uma honra ter você aqui no meio de campo. Boa noite, Luciano, boa noite a todos os ouvintes da TV Unifeb, boa noite, Léo. A gente está aí mais uma vez fazendo parte desse maravilhoso programa, do qual a gente é convidado por você, convidado por todo o pessoal para a gente vir aí falar do esporte amador da nossa cidade. Obrigado, Vartão. E completando o nosso rol de convidados, o Léo Caporalino. O Léo que já veio aqui para falar do CAVE, do grupo do Facebook, o CAVE Mil Grau. E é torcedor do Palmeiras, estudioso torcedor do Palmeiras, sabe muito, lê muita coisa, está sempre acompanhando o site de notícias, assistindo programas e tem seus comentários sempre bem ponderados. E é bem legal ter você novamente aqui, aceitou o nosso convite, o Léo Caporalino. Boa noite, Léo. Boa noite, Luciano, boa noite, Vartão. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui pela TV Unifeb. É uma honra de novo estar aqui, obrigado pelo convite. A gente vai estar falando aí sobre a rodada do final de semana, que deu praticamente o título ao Palmeiras, né? Falando também sobre o Internacional próximo de conquistar aí o seu primeiro rebaixamento. É, daqui a pouquinho. E esse bololô aí da Libertadores para ver quem vai, quem fica de fora, não está falando aí. Daqui a pouquinho, né? O Internacional joga com o Corinthians, é o jogo remanescente da rodada aí. E não está fácil a situação do Internacional, não. Está com o jogo a menos, daqui a pouco a gente passa a tabela de classificação. Mas esse jogo é decisivo e o Corinthians pode ter... E, aliás, Corinthians e Inter, né? Tem uma história de rivalidade aí. Jogos com arbitragens polêmicas, enfim. É um jogo bem simbólico que pode definir aí a sorte ou o azar do Internacional. Mas vamos primeiro começar falando sobre o esporte amaduro, o futebol amaduro. Rodrigo Ortiz, que organiza, ajuda a organizar os campeonatos. Ele que faz parte da Associação Regional de Árbitros aqui de Votupuranga, mandou para mim os resultados do campeonato de minicampo. José Eduardo Chagas, o beijoqueiro, passa aqui os resultados. A partida realizada na Vila Carvalho. A equipe do Sonho Meu goleou o time da casa por 6 a 2. E, unidos do Pozo Bom, venceu o Aldax por 6 a 0. A gente estava comentando fora do ar aqui que campeonato minicampo, campo reduzido, saem muitos gols, né, Bartão? E aqui tem mais goleada aqui pela frente, no campo do Vale. O Atlético Futebol Clube fez 9 a 0 no time Pernambuco. E o do Vale, que é o time da casa, venceu por 5 a 2 a Selig Kitlanches. No outro grupo, né, que foi disputado, com jogos disputados na Associação Comercial, era na Associação Comercial, agora foi passado para a antiga AB Pereira. No primeiro jogo, a equipe nativa Futebol Clube empatou em 3 a 3 com o Macarius e o De Aço Clima Sul venceu por 2 a 0 a Ferroviária Futebol Clube. Destaque foi o Fred, do Atlético Futebol Clube, que marcou 5 gols e o Teré, do Sonho Meu, que marcou mais 3 aí e segue isolado na artilharia. Bartão, fala um pouco dessa competição aí. Uma competição que veio para o final de ano, é para não passar em branco, né, Bartão? Para movimentar a última competição do ano aí, para o pessoal se movimentar. É, Luciano, esse campeonato é um campeonato que, graças à Secretaria de Esporte, vem apoiando a gente muito nesse esporte amador, que a gente agora fizemos aí esse mini campo. O mini campo, que é um, para não passar em branco, que era para ser um campeonato mais cheio, mais recheado, mas como, você sabe que é difícil. É, um ruralzão, né? É, um ruralzão, que seria, mas como os recursos estão pouco. Então, para não ficar em branco, o esporte amador, a gente achou junto ao secretário mineiro que fizesse um campeonato, um futebol aí, um mini campo, com as equipes, para que elas jogassem mini campo. E tanto nós estávamos falando aqui que o mini campo é um jogo que, ao mesmo tempo que você está com a vitória na mão, daí a pouco você perde ela, porque é muito impacto, é muito fácil, né? Muito rápido, o campo muito curto, você faz vários gols. A equipe cochilou um pouquinho, você já toma os gols. E falando nisso, né, Bartão? Olha só, goleadas por 6x0, 9x0. O pessoal aqui está afinado aqui o ataque, hein? É, o ataque joga muito perto, muito junto. Você vê que já, no fim de semana, já começa a... Está bem embolado, tem seis equipes procurando a vaga da classificação. O sonho meu já destaca classificado. Então, agora as outras equipes, no sábado, vão pegar fogo o campeonato. Bartão, nos últimos quatro anos, você tem uma história de luta aí, de ajuda ao futebol amador, mas nos últimos quatro anos, mais intenso, né, com a oportunidade de ser um vereador. Como é que você destaca aí, esses últimos anos aí? Que carências que tem o futebol amador de Votoporanga atualmente? O futebol amador hoje está faltando em campo, para a gente estar disputando. E o pessoal vai se animar mais, trazer, mas a gente vai tentar fazer mais campeonatos, para que venha mais. O pessoal está desanimando, está se... Sabe, você faz os campeonatos, uns não querem participar por causa de recursos, outros é falta de patrocínio. Então, eles vão se desanimando, vão se deixando o campeonato. E a gente agora vai investir, ver se a gente consegue investir na base, ver se a gente consegue trazer no próximo ano agora, mais campeonatos de garotada, mais molecada. Que aí você consegue suprir o campeonato amador, os campeonatos regionais, que a gente vai fazer um trabalho para que venha esse campeonato acontecer na nossa cidade. Já tem alguma conversa já com a próxima administração? O secretário mineiro provavelmente será mantido, né? Tem alguma expectativa, Bartão? Isso, o secretário mineiro, a gente está vendo aí, parece que ele vai ser mantido na secretaria. E a gente vai estar fazendo uma reunião com ele para a gente trazer esse campeonato agora da garotada, logo no início do ano, para movimentar o amador daqui quatro anos, que do jeito que a gente está indo, a gente está vendo que o campeonato hoje mais valorizado, que está sendo o mais legalzinho, é o Quarentão. Você veja aí que a gente tentou fazer, mas o que dá mais choque é o Quarentão. Porque você viu aí que o torneio rural, o verão, que a gente está organizando também, junto com a Secretaria de Esporte, não conseguimos montar as equipes esperadas que a gente estava... E o Quarentão, e deu certo também jogos na arena, né? O pessoal gostou bastante de aproveitar aquele espaço, o gramado, é outra coisa jogar bola lá, né? Ah, levar o esporte para a arena é outra coisa, é um sonho de todos os voto-paranguenses jogar naquele campo. Está certo, está dado o recado aí, está divulgado mais uma vez os jogos, o campeonato amador de minicampo, que leva o nome do grande amigo, grande figura, o beijoqueiro, lá do bairro Sonho Meu, e segue aí a todo vapor. Na semana que vem a gente traz mais resultados. Antes de passar para o esporte nacional, passar aqui algumas notícias da voto-paranguense, falar que o Thiago Miracema, atacante que chegou na reta final da Copa Paulista, deve retornar aí o CAV para a Série A2, deve ter uma renovação com o atacante de 28 anos, chegou bem no finalzinho, jogou quatro partidas com o time do CAV. A gente lembra daquele lance no jogo contra o 15 de Piracicaba, que na arena primarim estava 0x0, ele teve um lance de cabeça, que a bola foi na trave, e o jogo acabou perdendo, depois acabou tomando um gol. Mas é um jogador aí bem rodado, passou por vários clubes, e volta aí para ajudar o treinador Ito Roque na Série A2. Além dele, o volante Marzagão, ex-Barretos já foi anunciado também, e o atacante Natan, que jogou pelo Juventus. E outros jogadores que permanecem na voto-paranguense, o zagueiro Paulo Henrique, que foi emprestado no Campeonato Paulista da segunda divisão para a equipe do Desportivo Brasil de Porto Feliz, retorna, e além dele, outros jogadores aí da Copa Paulista, o goleiro Gatti, zagueiros Felipe Gregory, Marcelo Godri, Marcão, o Chaves, volante, vários jogadores aí também renovaram, a gente fica na expectativa aí para ver a voto-paranguense, brilhando aí, um campeonato muito difícil, que será A2 de 2017. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo e volta também para falar do 15 de Piracicaba, que eliminou o Cave e agora, no primeiro jogo da final da Copa Paulista, abriu uma vantagem boa aí sobre a Ferroviária. A gente volta já já.